E o Baby tá chegando e as gatinhas tá animadas. O Richinha tá zoando com as linhas deixatadas. O motor, o motor, o motor. Gente, quem? Olha uma água com um monte de coisa dentro. Olha o copinho. É ódio. Olha a raio olímpica. Olha o Jirinho aí. Olha o Jirinho. Olha o Jirinho. É ó. Vai vir, você pula aí pra ver que é fundo. Olha ali ó. Olha ali ó. Aqui nessa parede aqui ó. É fundo é? Já dá pra ver que é fundo. Dois metros é bondade, cara. Não, eu sei que é fundo, mano. Segue. Quer pular aí, porque a gente pode ver se quer pular. Quer pular pra ver se quer pular. Mano, eu pulo. Então tchau, vai. Se pudesse eu pulo. Vai pia o tube, vai pia o tube. Vai pia o tube, vai pia o tube. Vai pia o tube, vai pia o tube. Cadê o Ronaldo? Olha, tem uma titia. Água, mano. Ô, fica aqui óleo. Aqui é uma árvore. Não, humilde. Vou dar até um zoom. É o cano. Água. Sou Ronaldo. Bora, Ronaldo. Hã? Bora, Ronaldo. Que? Bora, Ronaldo. É que da hora. Vou filmar tudo. Vou filmar a boia.